Fala aí galera, beleza? Bom, agora depois do fim do detonado do GTA Sangras Tamo aqui com o... peraí Com o detonado do Devil May Cry 3 Beleza? Então, pra mais uma Custa nada, mentira, custa Então vamos aí, missão 10, tá? Eu não consegui essa cartmission lá que eu tava falando Que eu não consegui de jeito nenhum E eu não consegui, não vou conseguir Mas eu vou mostrar onde é que ela é e tal Então vamos embora Tá galera Aqui, vai voltar os mesmos demônios de antes Os mesmos demônios Mata quem quer Olha o moleque, suíte Essa moleque Vai, vai Filha da puta Tá Beleza Então vamos aí, matar aí os demônios O que eu tô fazendo, velho? Tem mais, mano? Bugou O cara não morre, mano Aí E vai ter a Jorby Pegue e cai fora daqui Agora Vai, 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 vai Beleza Pega a Jorby ali Quem quer Não tô com o saco Pra pegar a Jorby Então vai Galera, eu vi o Negros Calma, calma Tenho muita calma nessa hora Eu vi Então vamos aí Opa E tem não 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 Aqui Já troquem a Cerberus pela Nevan E vamos lá Não faça essa besteira de ativar o Devil Tiger Ative aí só pro Tempo do vídeo não ficar muito grande Então esse Equipem já Opa Equipem a Nevan Já vão aí Toma, 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 toma Toma, viado Aí, beleza Tá, acabou Pega o Blue Orb Fragmente, Dante Fragment Que fragment Mano Já tô ficando analfabeto Tá Eu vou só dar uma demonstração Deu jogando a Cerberus de Missão Galera Porque o bagulho é muito fodido Bom, mas vamos Tá, chegou aqui Dá um bolinha Vai falar que é a máscara Isso aqui Sagrada Vai invocar Alemão Mentira Vai invocar uma ponte Vai subir ali Pra gente conseguir E Tá aí Então é isso Aí Tá, chegou aqui Pega o Neo Generator E Vem aqui Que vai ter Essa Crate Missile Olha como é Que eu jogo Essa merda Crate Missile Aqui, galera A gente vai ter que Ter um tempo Específico E eu esqueci De virar Demônio Então É basicamente isso Essa Crate Missile Foda pra cacete E eu não consegui Aí Como vocês podem ver E é isso Então Vamos prosseguir no Devil May Cry 3 Special Edition Sem a Secret Mission 6 Para de bugar Então Tá feito isso Já venham por aqui Lá Do outro lado Vai ter Um monte De Orbe Vermelha, né Red Orbe De novo Então Venham aqui Esses bichos aqui Você tem que bater Por trás dele Porra, Dan Você tá na frente Do cara, velho Se eu não me engano Com um combo Só eles morrem Eles morrem Não, se eu for Um carioca Tô louco Vai, 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 vai Do tipo A gente vai Clash, velho Porra, porra Vai, vai Delice Foi, ouro Vai, vai, vai Foi, foi, outro Foi, outro Beleza Abriu A porta Tcharam Ai, meu Deus Tá E agora a gente vai ter que enfrentar aqueles caras chatos Pra cacete De novo E por que que tá dando essa câmera horrível Quero ver a cara do cara Beleza Foi um Foi outro Hum, é O que tem mais O Dante E aí, mano Tome 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 E aí Beleza Então, galera Mesmo Seu esquema OLE 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 Eu vou Vai, mano Porra Aí Beleza Tá, agora venham A gente vai ter que voltar A gente vai ter que voltar tudo Ai, odeio que eu não bugo agora Nossa Provavelmente não vai tá branco Aí, ó Bugou até a mão, velho Não tô conseguindo abrir a mão do negócio ali Toma 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 Feu da puta Morre, desgraça A gente vai só matar as aranhas Como sempre Caralho Uma Dropo Minhorb Nossa Nossa Senhora Então Vamo aí Dando espadada na bunda Essas aranhas Agora é demônio, filhão Agora é satã Aqui no jogo Vamo, vamo Aranha bunda Suja, porra Suja Suja Suas bostas Suja Suja Beleza Ah não, filhotinho não, velho Beleza Mata, mata, mata É muito da hora matar esses filhotinhos, velho Morre Beleza, pegou isso Não vou parar sua missão Missão não Faze Estágio Ah, que bosta Sem mais de nada Sem de merda nenhuma Bom, agora vai rolar uma coisa meio da hora O Dante vai brincar de Messi, velho Futebol Se liga Nossa Isso não mece, velho Ó Nice Sem tendo isso A gente vai liberar uma porta Azul Acho que é azul Não, não é azul Se tem luz, é azul Beleza, liberou aqui, vai ser onde o Arkham morreu Tá lá lá acontecendo do Dante da Lady E é isso galera Fim da missão 10 Metade do detonar já tá feito Então, já tá deixando meu vídeo Até mais Tchau